São pós sanguíneo, viu, Ronaldo? Sei. Joe Stoner. Joe Stoner. Nome de artista. Joe Stoner, fumbau e portátil, né? São belgas puros. Joe Stoner. São os pombos do filho do Crow. O famoso Crow. Deixa eu ver, tá aqui. Os dois são filhos do Crow. Bora com o Barret. Olha aí. Casal de pigaço, filho direto do Crow. Tem as anilhas dele. São brasileiras? São brasileiras. Brasileiras, né? Do Frank Crow. Do pombau do Joe Stoner. Ah, você adquiriu através de? Através do nosso amigo Helvéstio Miranda. Isso aí. Aí, ó. Os dois. Ali, ó. Grondelares puro. Nós não filmamos não. Criação Brasil. Grondelares. Grondelares. Isso aí, ó. Qual é? Esse aqui? Esse aí, ó. Tem o Grondelares puro. Criação Brasil também. Vê o que tá ali, ó. Esse lá tá dando assim um tchukzinho aqui, cara. Ah, rapaz. É por causa da distância, tá certo? É um Grondelares puro do Centro de Criação Brasil. Beleza. Vamos lá nas fêmeas agora? Bora lá. Esqueceu aqui nada não, né? Não, mas eu tô na reprodução e ainda tem algumas coisinhas aqui. Esse aqui já é pra eu te mostrar. Eu te mostro aqui. Vem aqui, ó. Tem uma linhagem que todo mundo cultiva muito, né? E tem vontade de... Agora, fala assim, eu cá. Vamos ter vontade de ter, viu, Rolando? Esse aqui, mais poucos tem, viu? Claro. Esquemaque puro com janarda e com canoa. Esquemaque puro. A linhagem de parte alta janarda e a parte baixa canoa. Pombo que voa todas as distâncias. Muito melhor na distância de prova de longa distância. Eu sou isso. É prova de hipernoite. Aham. Esses aqui são os esquemaque furos, viu? Vamos lá. Vamos agora pras fêmeas? Vamos pros machos voadores. Machos voadores. Não vai nem entrar não, porque é muita coisa. A gente vai perder muito tempo. A gente filmou aqui 12, 13 minutos. Aqui, ó. Tomara que não traja a câmera aqui, né? E aí pega no lugar. E naquele macho lá, tu tinha o Joaquim Padeiro lá? Joaquim Padeiro tá com o Gilberto. Passou com o Gilberto. Só cruzando. Sai da frente aí. Dá licença aí, meu artista. Sim, aqui são as fêmeas. É pra os tuas.